A sessão do Legislativo Arujaense está com clima tranquilo. Requerimentos e pedidos de melhorias aos bairros da cidade fazem parte do que os parlamentares discutiram nesta segunda-feira. O vereador do PSD, Gabriel dos Santos, alertou sobre a falta de sinalização dos CEPs das ruas em placas da cidade. Nós temos um problema grave aqui na rua Gentil, Pesola e Santângela. Ela, onde o Luiz mora no vereador Reinaldo, Júlio, Reinaldi, naquela rua, na sequência dela, são três ruas. Até o Correio se impede. Então, na hora que ela termina, que vira para a esquerda, ela ainda é Gentil, Pesola e Santângela, mas o Correio entende que a Gentilha imita com a Júlia e com o César. E aí, tem o vovô zoando para a rua, olhando o buraco, que vira o César e que é destino. Uma homenagem à senhora Michiko Muranaka aos serviços prestados à sociedade de Arujá, foi pleiteada pelo vereador Maiolino. Marca uma história, tem uma geração aqui na cidade, através da sua clínica de estética, aqui no Jardim Rincão, onde atendeu muitos arujaenses, não só ela, com toda a sua família, né? No qual tem história também na pele, no clube, toda a sua trajetória na cultura japonesa, toda a imigração aqui na nossa cidade. E é por esse motivo que temos aqui a honra de ser aprovado na noite de hoje, essa importante propositura no qual faço questão de mostrar para vocês, né? Com a moção de parabenização do brilhante trabalho prestado na cidade de Arujá. É isso que nos deixa motivados a seguir em frente. A colônia japonesa agradeceu a homenagem, já que parte da cidade é composta por Nisseis. Muito contente, não sei o que dizer, não esperava isso, muito obrigada. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.